Música Passeando por Boston Que delícia, dia lindo, fresquinho Andando normal, como a gente anda na rua Normal, andando normal Bem normal, como a gente anda Como anda na rua, normal Vai, Celita Vai, Celita Vai, Celita Vitor Escola Toda a turma da escola Nosso motorista maravilhoso Da Jamaica Gente, parece um táxi antigo Ó, que máximo isso, gente Nosso motorista Dinheiro do mundo todo Dinheiro do mundo todo O que é o concerto, ontem? Maravilhoso, incrível O melhor O melhor O melhor em Boston I wanna love you And treat you right I wanna love you Every day and every night We'll be together As long, as long, as long as it appears A CIDADE NO BRASIL 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 Música Olá galera, hoje é San Diego, como é que o Fluminense? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu te amo! Estou muito emocionada. Foi uma linda, linda, na casa, house of blues, mágica. E foi um ator cheio de surpresas espetaculares. Uma energia maravilhosa. Os músicos tocaram com uma força, com uma alma. A música, a música realmente é extraordinária. Estou feliz demais! Estou muito feliz! Estou muito feliz! Gente, depois da aventura de ontem, a gente a invenciou. Super barranos! A cor dessa cidade sofreu. 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 E aí